É o amor Que veio como um tiro certo no meu coração Que deu boa tarde forte na minha paixão Que fez eu entender que a vida é nada sem você Que fez eu entender que a vida é nada sem você Que fez eu entender que a vida é nada sem você Que fez eu entender que a vida é nada sem você Obrigado.